Senhora Presidente, nobres colegas, eu quero dizer aqui que em momento oportuno votarei favorável e dizer que não sabia que o senhor Alcidino Xavier de Oliveira era pai do CID, o CID que a gente tem o maior respeito e gratidão pelo trabalho que ele faz na Codeca. O CID, tu pode ligar que ele atende e ele vai resolver. O CID é uma pessoa que se preocupa, inclusive, com as pessoas aonde ele trabalha, a dar o atendimento até além do que seria de obrigação dele. Dizer assim que tenho uma honra em votar em teu favorável por ser teu pai, CID, porque acredito que essa pessoa maravilhosa que tu és, tu herdou dele. Diz que a fruta não cai longe do pé, então provavelmente teu pai também era uma pessoa maravilhosa e de muito respeito. Então, parabéns e votarei favorável sim, Senhora Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.